É, amigos da Rede Globo, falamos ao vivo da Arena Corinthians, antes de Brasil e Paraguai. Jogo que pode sim, depois explicamos, até classificar hoje, depois da meia-noite, né? Depois do jogo do Uruguai, Peru e Uruguai, mas pode classificar a seleção brasileira. A bola vai rolar já já, nós vamos curtir aqui na Arena Corinthians lotada. A torcida animada, repito, 45 mil ingressos colocados à venda, 45 mil ingressos vendidos ao Torizo Árbitro. Começa o jogo em São Paulo. Nós temos ali, 5 jogadores brasileiros aguardando o cruzamento, os 10 paraguaios de andar, muita demora. Lá vem cruzamento, bola fechada, que de cabeça ela vai pela linha de fundo. Mas já houve um aproveitamento de quem? Exatamente do Paulinho. Ele tá numa fase, tá de bem cavinho da casa. Tá, tá jogando muito, o Brasil tá muito entrosado. Em relação à seleção do Paraguai, eu fico imaginando o que passou na cabeça dos jogadores até chegar hoje. O Ars está tentando evitar que ele comece a fazer essa arrancada, por isso que tá tendo as faltas no meio do caminho. Aí vai ele pra combinação, risco, bateu direto, soltou a bomba pro gol. Caiu o Antônio Silva pra fazer na defesa. Definitivamente a torcida tá de bem, tá de bem com o time. Olha a curva que a bola fez. É que ela tomou a curva pro meio, né, pra onde tava o goleiro. E vê o que acontece. É outra experiência nova pra seleção brasileira. Tá afunilando as eliminatórias, tá terminando o jogo. A equipe do Paraguai veio fechada. Nenhuma equipe veio tão fechada assim antes. E dava pra seleção lá. Olha lá, isso que eles gostam. Aí que tá o perigo contra-ataque, a bola batida. Saiu à direita do gol do Alisson. Um lance de muito perigo na escapada do Gonzalez. Esse é o jogo do Paraguai. Se fecha pra jogar Ronaldo por uma bola. É aí que tem que ter a tranquilidade de saber rifar a bola. E principalmente não na defesa, né. Tempo é fácil. Rodar a bola de um lado pro outro. Casimiro, Miranda e Marquinhos. Cruzamento também é uma boa. Vamos ver se ele vai cruzar ou se vai bater direto pro gol. Bolerão no centro do gol. Partiu Neymar. Jogou direto pro gol. É que ela sai um pouco fraca. Ele tentava por cobertura. Insiste o Brasil. Cruzamento. Olha o toque! Outra ótima defesa de Antônio Silva. Chegou! Aí o Paraguai começa a se ajeitar outra vez ali. E logo mais. As surpresas da casa mais vigiada do país. Big Brother Brasil. Amigo Tiago Leifert. Caminhando pra parte final do Big Brother Brasil. Aí vem o time do Paraguai. Perigoso! Perigoso porque ele chutou. Porque tinha o Gonçalves livre. Pela direita esperando. Aí a bola batida. Olha que tá o jogador Paraguai pela esquerda, perdão. Livre esperando. Aí a imagem da Arena Corinthians. E o Brasil fica trocando ali atrás. Marquinhos. Aí o lançamento. Subiu! A bandeira não vale mais nada. Olha que espetáculo que seria. Tem certas coisas que vão dar uma pena sem impedimento, né? Que não fazia falta praticamente. Ele passou a Copa do Mundo sem fazer nenhuma falta. Aí Felipe Coutinho. Encarou a marcação. Tocou pro meio. Ademundo, só perna esquerda bateu. Gol! Gol! É do Brasil! Filipe Coutinho é o nome dele, do jeito que ele gosta. Recebeu o toque de calcaia do Paulinho, bateu de primeira. Ele gosta de pegar a bola na ponta, de partir para o meio, recebe, olha. Olha a categoria do toque. E um tapa na bola de perna esquerda, não precisa ser forte, só precisa de jeito para jogar futebol. Meteu no canto do goleiro Antônio Silva. Abriu o caminho para o time brasileiro, estava na hora do gol. Lindo gol do Filipe Coutinho, mais um belo gol dessa seleção. É isso, é a cara da seleção, um gol com o cara dessa seleção. Tabela do Paulinho, Paulinho de calcanhar. O Filipe Coutinho fez o gol e como evoluiu o Filipe Coutinho de uns anos para cá. É um grande jogador, tem personalidade, confiança, joga de um lado, joga do outro. E depois que entrou na seleção brasileira, assim, é um dos melhores da equipe. No lateral esquerdo da seleção brasileira. Aí o Thiago. Sempre com categoria fazendo o passo, o cruzamento, a bola vem para a área. A chance, a sobra! Olha quem era, olha. Olha quem era, olha. O cara está com o faro do gol, rapaz. Ele está acompanhando a jogada. Ele é um jogador que está saindo, fez três no jogo passado, já tinha feito contra a Argentina. Ele está de frente, ele está vendo tudo o que está acontecendo e ele está conseguindo ler bem a jogada. Está numa fase espetacular, não só técnica e física, como também olhando a evolução do futebol. O Paulinho do Brasil, a sobra brasileira, o Paulinho tocou de lado, o Felipe Coutinho, olha o gol! Olha o gol! Na rede, pelo lado de fora. Hummm, ele bateu na trave, hein? Mas ele se jogou, tomara que não seja nada. Bateu o joelho esquerdo. Olha a jogada do Paulinho, Felipe Coutinho, posição legal, né Arnaldo? Legal, mesmo alinho. Ele entrou de carrinho, a sensação de que a bola ia pro gol, mas imediatamente deu pra ver que tocou na rede pelo lado de fora. Ai! Pé direito. Pé direito, vamos ver por esse ano ali. Olha lá, ele se protegeu, hein? Ele foi esperto. Ele se protegeu com a sola da chuteira direita e bateu pra perna esquerda. Olha lá como ele se protege. Tanto que está inteiro, que já partiu, que já saiu de dois, que já carregou. Saiu de três, foi pra área. É pênalti, seu juiz! É pênalti, seu juiz! O juiz demora demais pra autorizar a cobrança. Autoriza. Não tem pressa agora o Demar. Ficou olhando pro goleiro. Vai dar uma paradinha? Partiu, parou. Pé direito, bateu, o goleiro pegou. Ele vem e faz a defesa o goleiro Antônio Silva. Zero para o Paraguai. Neymar não fez de pênalti cruzamento. Bola na área. Olha o toque da chance. Insiste o Brasil. A bola foi girada, foi batida. E foi à esquerda. Caiu muito bem pra fazer a defesa do Antônio Silva, viu? Tá chovendo. Agora, aqui em São Paulo. Olha lá. Ele vai. Ele para, como ele faz sempre. Ele diminui a corrida. O goleiro não se mexe, ó. Aí ele escolhe o canto. E o goleiro foi muito bem. Porque foi depois da cobrança dele. O Brasil, por enquanto, vai chegando a incríveis oito vitórias consecutivas. Olha o Marcelo. Quando ele dominou de pé direito, a bola correu demais. Aí, justiça seja feita. O Dunga soltou o time, meteu os atacantes. E o Brasil buscou os dois a dois. E o Neymar se manda. Segura o Neymar, que eu quero ver. Partiu. Já tirou de dois. Encarou. Bateu. Bonito. Olha o gol. 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 É do Brasil. 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 Neymar Júnior é o nome dele. Seguro o Neymar, que eu quero ver. Voltou na frente. Saiu da intermediária. Deixou dois pra trás. Lá veio o terceiro. Já foi. E o chute. Ronaldo, isso me lembrou muito. Você fazer isso, Ronaldo, das arrancadas que você dava. E chutava quando a defesa não esperava. Que talvez ali esperassem que ele desse um passo a mais. Ele deu um toque na bola e matou. Que golaço, amigo. Um gênio. Um golaço. Tanto... Ele recebe a bola aqui na defesa e leva até lá na frente. Ganhando na corrida de todos. E um toquinho sutil. Contou um pouquinho com a sorte, porque resbalou no zagueiro. Mas é uma belíssima atuação. Um belíssimo gol do Neymar. Olha a vibração do Neymar. A vontade que ele tá de jogar na seleção brasileira e de fazer gol. E tem uma coisa. Você tem vários gordões, né? Sai que é tua, Tafarel e tal. Hoje você começou com essa... Segura o Neymar. Você vai fazer muito isso, Ronaldo. A tabela dos dois que eles estão querendo fazer faz tempo. Marcelo Carraga tentou toque pro meio. Era com o Felipe Coutinho o corte foi feito. A sobra do Bandeira deu posição legal. Partiu o Neymar. Olha aí, ele bateu. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Gol. Mais um do Brasil. Mais um do Neymar. Mais um do Brasil. Olha, segura porque o Bandeira chamou o juiz, hein? Impedimento. Ele tá anulado. Foi impedimento. Mas muito impedimento. Ao fundo, ele não levanta a Bandeira, ó. Tem nada não. Lá vem Neymar de novo. Pé direito, bateu. Ela foi pra fora. Na verdade, na verdade, Ronaldo, Bandeira fez o alambanço. Não, mas corrigiu. O importante é corrigir, porque fica chato fazer um gol dessa maneira, né? Ele tava impedido mesmo, mas eu peço até a imagem de novo, porque imediatamente eu olhei pro Bandeira. Golhando a Argentina, golhando o Uruguai. Atropelando todo mundo. Aí Neymar vem pra cobrança, jogou pra área. O Fagner puxou de lado. Linda jogada do Filipe. Bonito toque pra direita. Olha a bomba! E a defesa do Antônio Silva. A bomba do Fagner. Tem o Marcelo atrás. Ele já não quer abusar mais. Andou tomando muita pancada. Tá certo ele. Faz a tabela com o Marcelo. Tocou pro meio. Filipe Coutinho. Olha o toque pro Marcelo. Chegou o goleiro. Tocou, 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 tocou. Aí no gol! 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 É do Brasil! Marcelo é o nome dele! Linda jogada. Triangulada. Definição com toque de categoria. O carinho de todo mundo. Por aquela infelicidade que ele teve daquele recuo de bola. É um grande jogador, Marcelo. E olha que gol bonito, gente. Olha só. O goleiro saiu. Ele tocou uma cavadinha de perna esquerda. Ela foi... Olha lá. Posição legal ou não? Lateral esquerdo. Lá no alto do vídeo dava condição ao Marcelo. Gol legal. Então é o seguinte. 3 a 0. 41. Embruna e vamos pra outra. É, você viu? O toque do Paulinho novamente. De calcanhar pro Marcelo entrar. A seleção tem um futebol espetacular. De toque, de envolver o adversário. Triangulações dos dois lados. A seleção, ela tá consistente. Esse é o jogo da seleção. Não é só o momento, não. Esse é o jogo real que essa seleção pode jogar. Aí a cobrança feita. Olha o William. Carregou o linha de fundo. Tô cobrado atrás. Agora, gente. 3 a 0. Alto um minuto. O time tá todo no ataque. Tá indo pra cima. É a filosofia do jogo do Tite. É a filosofia do jogo dessa seleção. Olha lá, Galvão. E lá vem de novo. E lá vem cruzamento. E lá vem bola pra área. E a sobra brasileira. Sai uma bomba! Tá indo pra cima.